O ativador foi recuperado, vai até a localização da bomba e ative-a. Ai, caralho, tá certo. Ai, meu filho. Mas eu cerro, acho que... Ó, um filho da p***. Ah, marotar a mãe, viado. Mais rua. Nossa, o cara é um lixão, velho. Eu tenho que dar uma bomba pra você agora. Pode dar isso. Bota o clima na janela. Bota o clima na janela. Aquela lá, falou. Mano, que p*** de câmera é essa dessa Valk, velho? A gente tá com a câmera no chão. Acho que o tambor vai ter, hein. Deixa eu ver, tem nada. Vou entrar. Mano. 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 Caralho. Não ouvi não, não ouvi não. Levanta aqui, p***. Vou levantar, acalmei. Eu, eu dei pra não cair pro... Não ouvi não, mas eu dei pra você, tá vendo? O quê? O cara não deitava lá. O cara não viu? Bora, o vão. Corredor aqui tem. Opa, opa. Cando abaixo, cando abaixo. Foi, 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 foi. Tá aqui, ó. Caralho, minha mira tá muito boa. Meu Deus. Nossa, mano. Minha mira tá excepcional, cara. Caramba, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Caramba, mano. Nossa. Opa. Entrou, entrou. Aonde? No bomb? Tem um lá fora, mas não sei, matou o outro. Aparece lá. Tá moscando, tá dronando. Tem cara aqui, ó. Lá no final. Não tem como ver ele. Sim. Tem dois aí, tem dois aí. Tem dois aí. Ai, eu sou muito lixo. Dá pra ter matado os dois, velho. Puta, que pariu. Deitei um, o outro vai salvar. Nossa, e o cara é muito ruim, velho. Onde você ainda tá? Lá embaixo. Já, já levantou, já. Aqui, Omar. Aqui, ó. Ó. Ó, tô marcando pra você. Não entrou, não. Não entrou, não. Entrou agora, entrou agora. Na cozinha lá, ó. Dois. Dois na cozinha. Atrás do seu, Omar. Tinha um cara na minha frente aqui. Tá uns três lá embaixo, ô, Henrique. Olha ali, olha a câmera aqui, ó. Ó, Tweet, subiu escada. Tweet, subiu escada. Tweet, subiu escada. Qual a avisa, Henrique? Qual a avisa? Eu falo outra... Eu falo... Escada lá. Ó. Se esconde, se esconde, se esconde. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. Tá no nosso apanho, ó. Tweet. Tô subindo escada atrás, Henrique. Tá subindo outra escada. Boa, boa, boa. Obrigada. Todos os inimigos foram eliminados. Boa. O cara deitou. Boa, Amir. Deitou, eu acho, né? Deitei. Boa, boa. Vai ali. Dá pra bombear, rapidão. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. O que é isso? Eu vou botar a rampa aí, depois eu vou. Tô sem demorando, hein? O risado. Opa. Boa, 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 boa. Tem a camara aqui? Opa. Tem a camara aqui. Opa. 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 Caralho, que porra é essa? Cadê esse cara, velho? Nem atirei com o meu bagulho, vou dar um tiro aqui no nada. Ah, que maneiro. Planta logo, planta logo. Caralho, velho, esses caras são muito ruins, velho. Mano, pelo amor de Deus. Nossa. Da onde, Ofo? Sai lá na casinha duas, lá. Ele vai caber tendo de um lado. O cara já tá na janela aí, mirando. Sai lá na janela. A, Ibana aqui. Abaixo. Não, é... Não, é... Eu não quero abrir. Vai subir a escada aí Marca a câmera aí Tá aí já, tá suave Tem bimbinho, Corpo? Tem não Tô de arame Caiu alguém em banheiro, meu cabelo tá lá embaixo Tem que tá lá embaixo Ai, mano Eu acho que os outros dois Tão varando aí, da janela A Ibana tá na janela Com certeza que os dois tá Tá dronando a escada aí, o Duck Entrou um Aí, aí Vai na faca, vai na faca Ih, tem frost, hein Tem frost Bem aqui no escudinho Deixa eu ver cadê a outra Tem um buracão aqui, ó Tem uma frost nessa janela aí do bomb Dá curva, dá curva pra eu carregar Tô chegando demais Ovo, ovo, ovo Aqui no corredor aqui, ó Paradão, paradão Vai, ovo, aí, daí Ai, caralho O cara tava mongolando de costa, velho Boa Recarregado Olha os frost, hein Caiu, caiu Caiu aonde, caralho? Aonde? Meu Deus Fudeu É Fudeu mesmo Você botou a cara Não, né, pai Ah, fudeu Um agente aliado restante Tem frost nessa porta aí Nesse escuro Tá aí, escara baixa, escara baixa aí, o Duck Vai parar essa Essa Não, não Não, não Meu Deus, mano Acabar com a energia Acabando câmera Eu acho que tô bom Eu tenho não reforçado aqui, ó E ele tá aqui Não tem ele? Deu não Aliado Contrair Maitano Ai, meu Deus Tô perdido Tem Birimbinho Quebra essa ponta aqui Tá assim Ó, quebrou ali Quebrou ali já, hein Fota, pão Daqui Termitário aqui, véi Já caí, caí, mano Foge daqui, véi Vai dar ruim Vai dar merda Vai dar merda Boa Vai entrar aí, véi Aqui Vai ser mais tarde aqui Tem câmera aí Pra ajudar Quem morreu aonde? Meu Deus do céu Na janelinha tem Na janelinha tem Escudão entrou Escudão entrou Vou jogar c4 Escudão tá aqui Já, ó Saíram pra fora? O que aconteceu? Nossa, o que eu tô fazendo, véi? Uai Morri da onde? Caralho, dá de fora A IK tá na janela Do outro lado, véi Filha da puta Olha que desgraçada Ih, mas e o bombe, caralho Bombe, desativa o bombe Não dá tempo Caralho, véi Esse aqui é muito cagada Passa lá pro outro lado, já Mirado Oh, foda Que buraco Desgraçada Pulou em mim Pois que eu não Não vem aí Munição zero Tá ligado que tem frosh Não, aqui tem frosh Certeza Vai tacar uma bomba lá No bagulho lá, ó Será que mata alguém? Te peguei Cara, não morre, mano Peraí, Twitch, peraí Lá, paga Ai, ai, filha da puta Ela tava morrendo Joga fumaça Vá Ai, motão, cara Tem dó Que não é possível Cuidado aí Cuidado aí Deitei, deitei Lá, ó Eita porra A bicha tá deitada ali, véi Vira, vira Vira, esquerda Deixa eu matar, caralho Não rouba minha kill Uai Uai Planta, planta, planta Joga fumaça Pelo menos Onde que tava esse cara? Caralho, mano Caralho, mano Tô no meio da fumaça Que eu não faço A menor ideia do que que tá acontecendo Tô no meio da fumaça Olhando pro bombe, véi Comigo Ah, vaza, minha filha Escada, escada, escada Buck, escada Buck, escada Ele é muito ruim Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Deixa eu interrogar Deixa eu interrogar Caralho Tava aqui, mano Aconteceu, que eu não entendi nada Não foi eu que te matei Não, não Quero deixar bem claro Ovo, ovo, ovo Ovo é minha kill no Buck, cara As ideias, mano As ideias, mano Nossa, eu já ganhei uma C4 Muito Deus, né Ovo, ovo, ovo